Música Queridos amigos e irmãos, muitas páginas do Evangelho são importantes para entender o que é a iniciação na vida cristã e como ela se dá. Mas a mais significativa é a página do Evangelho de João que nos apresenta o encontro de Jesus com a mulher samaritana, o capítulo 4 de João, versículos de 5 a 42. Não há homem nem mulher que na sua vida não se encontre como a mulher da Samaria ao lado de um poço com uma ânfora vazia, na esperança de encontrar que seja satisfeito o desejo mais profundo do coração, o único que pode dar significado pleno à existência. O texto que apresenta o tema principal debatido pelos bispos na 55ª Assembleia Geral, que começa agora, nesta próxima quarta-feira, propõe o encontro de Jesus com a samaritana para iluminar as nossas reflexões sobre a iniciação na vida cristã, animando-nos a dar novos passos no caminho de nossa ação evangelizadora. Dentro dos demais textos do Novo Testamento, que podem ajudar a perceber os processos de iniciação ao discipulado de Jesus, lembramos alguns. Os primeiros chamados, Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 20. A experiência de Simão Pedro, quando convidado a avançar para águas mais profundas, em Lucas 5, versículo de 1 a 11. A narrativa sobre Isaqueu, Lucas 19, de 1 a 10. A experiência dos discípulos de Emmaus, Lucas capítulo 24, versículo de 13 a 35. Até o caso do jovem rico, seguido do diálogo de Jesus com os discípulos, Mateus 19, 16 a 30. Tudo isso pode ser lembrado como um caso fracassado de iniciação no seguimento. O encontro de Jesus com a samaritana é modelo da maneira como ele se faz conhecer àqueles que o procuram. Ele se faz conhecer progressivamente, como acontece na iniciação na vida cristã. Lentamente a mulher vai descobrir quem é Jesus. No início do diálogo, ele era simplesmente um judeu. Depois ela descobre que é um profeta. Quando lhe diz que precisamos adorar a Deus em espírito e verdade, o próprio Jesus revela que é o Messias. E no final do encontro, os samaritanos o reconhecem como salvador, ponto de chegada da revelação. Como Jesus no poço de Sicar, também a igreja sente que se deve sentar ao lado dos homens e mulheres deste tempo para tornar presente o Senhor na sua vida, para que o possam encontrar, porque só o seu Espírito é água que dá vida verdadeira. Neste sentido, é que entendemos que um processo consistente de iniciação na vida cristã é indispensável ao tipo de missão que os novos interlocutores de hoje estão pedindo à nossa igreja. A igreja é chamada hoje a promover um novo encontro luminoso, um novo diálogo com novos interlocutores, reconhecendo que nos encontramos num momento histórico de transformações profundas e de interlocuções novas. Neste cenário de mudança, a igreja vive e age. Não estamos partindo de zero. Há um passado que pode impulsionar-nos a buscar constantemente novos caminhos para que cheguemos a viver com autenticidade e zelo o seguimento de Jesus. A partilhar com Ele a missão de fazer acontecer o reino no mundo de hoje. O conteúdo essencial do primeiro anúncio, chamado de Querigma, trata da vida de Jesus de Nazaré, sua pessoa, mensagem e missão e do seu momento culminante de morte e ressurreição, a sua Páscoa. Por aí passou a formação progressiva de novos discípulos. Nesse processo, contavam sempre com a ação do Espírito Santo e com a força do testemunho de vida dos que já faziam parte das comunidades cristãs. A partir do segundo século, a igreja aos poucos estruturou um processo para a iniciação de novos membros a uma nova identidade, como cristãos inseridos na comunidade eclesial, prontos a celebrar a fé e assumir a missão. Tal processo de iniciação, mais tarde, foi denominado catecumenato, organizado em um itinerário processual de quatro tempos sucessivos. Essa instituição eclesial, de tipo pastoral litúrgico, foi se aperfeiçoando até meados do século IV, sofrendo em seguida transformações. A finalidade do catecumenato era possibilitar, por meio de um itinerário específico de iniciação, a preparação, prioritariamente, de pessoas adultas, que tinham manifestado o desejo de assumir a fé da igreja. Elas aceitavam entrar e prosseguir por um caminho bem articulado de aperfeiçoamento do propósito de conversão celebrado na recepção dos sacramentos da iniciação cristal. O banho batismal, a unção pós-batismal e a primeira participação na ceia do Senhor. Era um caminho que acolhia a salvação de Deus e se expressava na vida da comunidade. Para isso, ao longo do itinerário catecumenal, havia uma série de ensinamentos, um conjunto de práticas cultuais, litúrgicas, como a imposição das mãos, os exorcismos, a entrega dos símbolos e assim por diante. E, de modo especial, uma séria demonstração de vida cristal através da participação na vida da comunidade. Foi um processo que entrou em lenta decadência, a partir do século V, até desaparecer por completo entre o século VI e VII. Esse declínio do processo catecumenal aconteceu por causa do modelo que se chamou de cristandade. Nele, a transmissão da fé cristal acontecia como herança recebida, onde a fé se comunicava de geração em geração. As pessoas nasciam cristais e iam adotando naturalmente as maneiras de pensar, os comportamentos e as práticas do meio religioso ao qual pertencia. Era um cristianismo heredado, transmitido como tradição familiar e social. Aos poucos, na cristandade medieval, os sacramentos da iniciação cristal eram vivenciados sem muita relação uns com os outros. O batismo infantil se tornou a prática comum, desligando-se da sua relação com a crisma e a eucaristia. A fé encontrava a expressão nas devoções aos santos, nas peregrinações, nas penitências. Grande importância passaram a ter as orações decoradas. A Bíblia era proclamada nos sermões, encenada ao longo das procissões e festas, e representada na pintura, na escultura, no teatro, nos cantos e nas narrativas populares, mas não estava nas mãos do povo. Era uma catequese da religiosidade popular. Depois de quase mil anos sem uma estrutura formal de transmissão da fé, a Igreja, após o Conselho de Trento, elaborou um catecismo a ser utilizado pelos párocos, centrado no conhecimento da doutrina da fé, na instruição moral, na celebração dos sacramentos e nas orações cristãs. Essa estrutura de origem é um processo no qual o catecismo passou a ser a referência oficial de transmissão da fé. Este modelo de caráter mais doutrinal pouco atingiu uma grande parte da população que continuou a alimentar sua fé através da religiosidade popular. O estilo pastoral da cristandade influenciou a formação de muitas pessoas que se acostumaram a ligar catequese com a recitação do catecismo e perguntas e respostas. Mas hoje o mundo está diferente e não vai ser por este meio que nós vamos formar novos cristãos. Ser católico não é mais algo que acontece de forma tão automática. Precisamos de um novo tipo de evangelização para que as pessoas possam, de fato, fazer uma verdadeira opção por Jesus. É assim que nós vamos, com este primeiro programa, refletir sobre a iniciação na vida cristã em todos estes programas a partir do final de abril até o mês de maio. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.